O mais votado pela categoria e o governador também respeitou, e não é. Eu encontrei uma polícia civil muito precária, muito precária, carente até de ambiente salubre de trabalho com a própria direção geral. Hoje, graças a Deus, estamos num patamar bem melhor do que quando assumiu. E, de novo, agradeço ao nosso governador pela oportunidade que nos deu de ir para a luta, de não ter nos algemado para a busca do progresso maior para conseguir. Agora, o senhor falou que o que foi feito para que mudasse esse quadro nesses dois anos? A liberdade de trabalho é uma das coisas que mais entusiasma o policial, o servidor. Tivemos época que, por desagradar um político, o servidor era transferido. Ele tomou uma decisão, até sempre dentro da lei, mas que desagradava, não precisava ser um deputado, não precisava ser um deputado. E que, por desagradar um vereador, ele conseguia a transferência desse espírito. E que, desse governo, realmente, a liberdade de trabalho incentivou muito mais. Tanto que a Polícia Civil, durante esses dois anos e meio que estou à frente da Direção-Geral, fizemos várias operações, incolodamos pessoas influentes e não tivemos nenhum problema com o governo. Com um avanço, assim, para você ter uma ideia, aqui em Rondônia, no Brasil todo, foi criada, em todos os estados, a Delegacia Anticorrupção. A nossa é a Decor, que fica junto com o Quadrat, o Departamento de Inteligência. A nossa Decor, ela foi criada por lei. E nos demais estados, ela foi criada por decreto. Então, isso mostra que o governo e os próprios deputados estão interessados em que a Polícia Civil trabalhe independente, realmente.